Minha filha, se não fosse minha filha, não me levava nem pra passear. Chata pra caralho. É chata, meu irmão. Viajando, nada tá bom. É escorpião com ascendente escorpião. Então, assim, ciumenta pra cacete. Tem mais ciúme de mim que a minha mulher. Os namorados tão na merda. Ela tem um ciúme terrível. Ela sofre com essa coisa de ciúme. Possessiva pra cacete e tudo tá ruim. O lugar tá ruim. Ai, tá quente. Ai, tá frio. Eu falo, porra, filha na boca, porque é minha filha. Se não fosse minha filha, eu ia descer no carro aqui agora, na estrada. Aí ela começou, eu tava namorando esse cara que ela terminou. Aí eles foram fazer uma viagem e tal, não sei o que. Ficou dez dias. Quando voltou, falei, ei, gostou da viagem? Falei, pô, ela falou assim, pô, viagem é boa, mas porra matou a filha. Eu falei, foda-se. Problema teu. Não tá pegando? Atura. Eu já fiz a minha parte, irmão. Agora é contigo. Ela é chata pra cacete. A minha filha, a gente levou ela pra Itália. Isso até no meu show. A gente levou ela pra Itália. Aí fomos na Capela Sistina. Acho que já acontece até pra você, não sei. Como assim uma pessoa não curte a Capela Sistina? Tem um filho de oito, nove anos? Leva na Capela Sistina. Leva? Vai odiar. Vai odiar. Porque é um lugar com mil pessoas que a Capela Sistina é o tamanho dessa mesa. A gente acha que é imensa, né, e tal. Pô, Michelangelo, levou esse tempo todo de boa. Mas é sacanagem, tô brincando, gente. Nós somos todos do Michelangelo. Hashtag somos todos do Michelangelo. Mas, cara, na boa, a Capela Sistina é pequena, a Capela Sistina é pequena, entra mil pessoas com você, um cara falando altão em italiano, uma coisa que você não entende, com aquele microfone merda. E a minha mulher, a gente é pobre raiz. Então a minha mulher, ela acha que ela nunca mais vai voltar na Itália. Então é aquela pobre que viaja, toca nas coisas. Olha, quer saber a história inteira do Michelangelo. Só dá um Google. Eu entrei, olhei, tá visto. A minha mulher, não. Ela olhava cada pincelada do Michelangelo. E a minha filha, do momento que entrou, olhando pro chão assim, ó. Cagando. Michelangelo aqui. Minha filha cagando. Aí uma hora eu falei assim, filha, dá uma olhada. Só pra valer o ingresso. Cara, quando a minha filha levantou, tava um calor do caralho mesmo. Minha filha tava cinza. Ela falou, quero vomitar. Eu falei, porra, calma. Só um minutinho. Chamando a minha mulher, minha mulher cagou. Do nada, minha filha escorou na parede do Michelangelo. E, uá, exorcista na parede. Agora tem os afrescos e os avômitos da Pietra lá na parede de Michelangelo. E eu correndo com ela embaixo do braço. Sai, sai, sai. A minha filha, todo lugar que eu levo, tá uma merda. Porra, aqui é meio chato, aqui é meio quente. Porra, aqui é meio frio. Ah, essa comida aqui eu não gostei não. Chata pra caralho. Chamo. Mas tu é chata pra caralho, viajando.